Com esse mesmo calor, Natasha Falcão, a mulher. É isso, a gente vai trazer um pouco do Nordeste aqui para esse palco. Olha o Brasil que é um doido, né, Natasha Falcão? Eu acho. O balancê é o balancê, eu quero dançar com você. Pensa na roda, morena da fé. O balancê é o balancê, o balancê é o balancê. Eu quero dançar com você. Pensa na roda, morena da fé. O balancê é o balancê. Quando eu vou que você faça, Natasha Falcão, se não me vê. O meu coração vai se despedaça. O balancê é o balancê. O balancê é o balancê. Eu quero dançar com você. Pensa na roda, morena da fé. O balancê é o balancê. O balancê é o balancê. Você foi minha cartilha. Você foi meu ABC. Por isso eu sou a maior maravilha. O balancê é o balancê. O balancê é o balancê. O balancê é o balancê. Eu quero dançar com você. Pensa na roda, morena da fé. O balancê é o balancê. Eu vou dar vida pensando. Pensando só em você.